Olá, seja muito bem-vindo e mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição falando de saúde, aliás, com um assunto que vem gerando muita discussão, muito debate nas últimas semanas. A Câmara dos Deputados aprovou o remanejamento de verbas destinadas à saúde para custear o piso da enfermagem. O texto analisado também reserva até R$ 2 bilhões para entidades filantrópicas. Por 383 votos a 3, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que autoriza estados e municípios a utilizarem até o fim de 2023 os saldos remanescentes de repasses federais a fundos locais de saúde e de assistência social. No início deste mês, o Senado já havia aprovado uma proposta semelhante. Mas o texto ainda não foi analisado pela Câmara. Deputados afirmam que os recursos podem viabilizar o pagamento do piso da enfermagem, permitindo uma folga orçamentária para o governo federal. Segundo o texto aprovado pelos deputados, ficam reservados até R$ 2 bilhões para entidades filantrópicas que prestem serviço ao Sistema Único de Saúde. O piso para a categoria, no valor de R$ 4.750,00, foi aprovado pelo Congresso no meio do ano e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em agosto. Mas o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação apresentada pela Confederação Nacional de Saúde e suspendeu a medida antes dela começar a vigorar, por entender que era preciso apontar uma fonte de financiamento para o impacto fiscal da medida. A proposta, aprovada pela Câmara, altera duas leis de 2020, que, na ocasião, permitiram o remanejamento dos saldos de fundos locais de saúde e de assistência social para aplicar em ações de combate ao coronavírus. E eu falo de economia agora. O empréstimo consignado do Auxílio Brasil registrou no primeiro dia de operações na Caixa Econômica 43 mil contratos fechados. A modalidade tem desconto direto na folha de pagamento. O novo crédito consignado do Auxílio Brasil registrou no primeiro dia de operações na Caixa um movimento no valor de R$ 111,8 milhões. Segundo a Caixa Econômica Federal, a nova modalidade de empréstimo pode ajudar as famílias que estão endividadas ou quem deseja empreender. A modalidade tem desconto direto na folha de pagamento, com parcela mínima de R$ 15,00 e máxima de R$ 160,00, com o pagamento em 24 meses. O valor máximo das parcelas equivale a 40% do valor do benefício de R$ 400,00. Na Caixa, a taxa de juros é de R$ 3,45 ao mês, um pouco abaixo do limite de R$ 3,50. Estabelecido para todos os 11 bancos autorizados pelo Ministério da Cidadania, o Auxílio Brasil tem atualmente mais de 21 milhões de famílias beneficiárias. Mas, para contratar o empréstimo, o beneficiário tem de receber o recurso há mais de 90 dias e não ter deixado de comparecer a convocações do Ministério para regularização de cadastro. E eu mudo de assunto agora para informar que o Superior Tribunal de Justiça vai analisar amanhã a decisão que determinou o afastamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas. O vice-governador, José Wanderlei Neto, pode assumir o comando do Estado. O Superior Tribunal de Justiça vai analisar a decisão que determinou o afastamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas, em uma sessão extraordinária. Em razão do processo estar em sigilo, a Corte Especial, que reúne os 15 mais antigos ministros do STJ, deve realizar a análise em sessão fechada. Com o afastamento de Paulo Dantas do cargo de governador de Alagoas, o comando do Estado pode ser assumido pelo vice-governador José Wanderlei Neto. O doutor Wanderlei deve ficar no cargo de governador até o dia 31 de dezembro, quando termina o mandato atual. O Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento do governador Paulo Dantas por ele ser alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal na investigação sobre o suposto desvio de verba milionária na Assembleia Legislativa por meio de funcionários fantasmas. A Operação Edema cumpriu 31 mandados de busca e apreensão nesta terça-feira. De acordo com a polícia, foram apreendidos R$ 100 mil em espécie na casa de Paulo Dantas, R$ 14 mil com ele em um hotel em São Paulo e R$ 150 mil na casa de um cunhado dele. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas informou que o afastamento de Paulo Dantas do cargo não o impede de disputar a reeleição em segundo turno no dia 30 de outubro. Eu falo agora das notícias internacionais e sobre a guerra na Ucrânia. O Serviço Federal de Segurança da Rússia anunciou a prisão de oito pessoas que teriam participado da explosão da ponte da Crimeia no último sábado. Entre os presos estão cinco russos, além de ucranianos e também armênios. De acordo com o serviço, o ataque foi organizado pela inteligência militar da Ucrânia e seu diretor, Kirill Budanov. O explosivo teria sido transferido da Ucrânia para a Rússia via o Bulgária, passando pela Geórgia e a Armênia. A entidade, que é a principal sucessora da KGB da era soviética, também revelou que já tinha evitado outros ataques ucranianos em Moscou e na cidade de Bryansk. A ponte atingida era a única que ligava a Rússia à península da Crimeia. E a região é considerada estratégica para os russos no conflito com a Ucrânia. E como retaliação, o presidente Vladimir Putin tem realizado uma série de ataques desde segunda-feira contra as cidades ucranianas. Os bombardeios atingiram alvos civis, incluindo fontes de energia. Kiev não confirmou oficialmente seu envolvimento na explosão da ponte. Mas, nesta quarta-feira, autoridades ucranianas classificaram como absurda a investigação da Rússia sobre a explosão da ponte. E ainda falando de notícias internacionais, a ex-presidente de Mianmar recebeu nesta quarta-feira mais uma condenação e, desta vez, por aceitar propina. Junto dela, também foi condenado um jornalista japonês. A vencedora do Prêmio Nobel da Paz, em 1991, foi condenada a duas penas de três anos que foram combinadas. Ela foi considerada culpada por aceitar 550 mil dólares em propina de um empresário local, em mais um capítulo do julgamento denunciado como político pela comunidade internacional. Os advogados da ex-líder afirmaram que Suquia está em bom estado de saúde e vai recorrer da sentença. Ela já tinha sido condenada a 23 anos de prisão por vários motivos, entre eles fraude eleitoral e corrupção. Toru Kubota, de 26 anos, foi preso no final de julho enquanto cobria um protesto contra a junta em Angon e foi condenado a três anos de prisão por violar a lei de imigração. A junta de Mianmar está sob críticas da comunidade internacional desde que mergulhou o país em um conflito civil depois do golpe militar de fevereiro de 2021. Presa na época do golpe, que encerrou uma década de transição democrática, Aung San Suu que foi colocada em confinamento solitário no final de junho. Mais de 2 mil civis foram mortos pelas forças de segurança desde o golpe. E agora uma boa notícia. O Ministério da Saúde de Uganda informou que cinco profissionais de saúde que haviam sido infectados com o vírus ebola estão recuperados. Cinco profissionais da saúde que contraíram a ebola em Uganda se recuperaram e tiveram alta de uma unidade de isolamento nesta terça-feira. O grupo foi infectado pelo vírus ao tratar o primeiro caso confirmado no país, em setembro. Recebemos todo o tratamento que precisávamos e mesmo todo o tratamento pode não ser suficiente para apoiar todas as outras pessoas afetadas. Mas porque somos nós, médicos, nos foi dado esse privilégio e recebemos esse tratamento. Queremos agradecer ao Ministério e aos outros parceiros, a OMS, o Centro de Pesquisa, o Instituto de Doenças Infecciosas. Agradecemos todos. Para nós, hoje é um grande dia, vendo que os profissionais de saúde que infelizmente contraíram a ebola no cumprimento do dever, hoje estão sendo dispensados do isolamento e começarão sua integração de volta às comunidades. Foi um batismo e tanto para a saúde pública. O Ministério da Saúde de Uganda registrou 54 casos confirmados da doença, com 19 mortes e 20 recuperações totais, incluindo os profissionais liberados nesta terça. O número de óbitos divulgado pelo governo de Kampala é inferior às 29 vítimas anunciadas pela Organização Mundial da Saúde na última quarta-feira. Bom, e essa edição fica por aqui. E eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!